A primeira leitura é de Isaías, capítulo 50, versículos do 4 ao 7. Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não me resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. O Salmo responsorial é o Salmo 21 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda raça de Israel. A segunda leitura é de Filipenses, capítulo 2, versículos dos 6 ao 11. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus O Evangelho é de Marcos, capítulo 15, versículos do 1 ao 39 Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu Tu o dizes E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou muito admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos me soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar Crucifica-o! Pilatos perguntou Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-o de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar uma cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gógota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com birra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram nove horas da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, os que por a mim passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele, também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as três horas da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte Eloi, Eloi, lama sabachtali Que quer dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram Vejam, ele está chamando Elias Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre Colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo Deixai, vamos ver se Elias vem tirar-o da cruz Então, Jesus deu um forte grito e expirou Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo, em duas partes Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele Viu como Jesus havia expirado, disse Na verdade, este homem era filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é de São Boaventura Eis o nosso Rei Bom Jesus, fonte de misericórdia Para nos dar testemunho da sua bondade Não chorou amargamente uma só vez Mas muitas, sobre a nossa miséria Primeiro, sobre Mázaro Depois, sobre a cidade Finalmente, na cruz Os seus olhos misericordiosos Soltaram torrentes de lágrimas Em expiação de todos os pecados Ó coração duro Vê o teu médico em lágrimas E toma luto como por um filho único Depois da ressurreição de Lázaro Depois de o vaso de perfume Me ter sido derramado sobre a cabeça Depois de a sua fama se propagar entre o povo Prevendo que a multidão viria ter com ele Jesus monta um burrinho A fim de dar um exemplo admirável de humildade Perante os aplausos do povo Mas, enquanto a multidão cortava ramos de oniveira Estendia os mantos no caminho E entoava cânticos de louvor Ele não esquecia a miséria de todos E entoava o seu lamento Pela destruição da cidade Ergue-te, pois, serva do Salvador Para contemplares como filha de Jerusalém O teu rei Salomão Mas honras que lhe prestas com veneração Sua mãe na sinagoga No mistério da igreja nascente Acompanha fielmente o Senhor do céu e da terra Montado num burrinho Acompanha-o com ramos de oniveira E as palmas das tuas obras de piedade E as aclamações das tuas virtudes E as aclamações das tuas obras de piedade